E voltamos com mais Final Fantasy Pixel Remastered, vambora galera Simbora, 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 simbora Vamos voltar lá pra... Nossa, dá quanto inimigo Eu comprei uns feitiços novos em off, eu comprei cura mais, revigorar, que ela cura o grupo inteiro Mas eu não vou usar nenhum deles Vamos à defesa, vamos ao trovão que eu comprei aqui, que vai pegar em todo mundo Eu equipei os personagens o melhor possível pro próximo desafio do jogo que vai acontecer Não sei qual que é, mas vamos lá A gente tem que levar o olho pra bruxa e ela provavelmente vai fazer uma poção pra curar o príncipe elfo Que tá no sono profundo, coitado Então vamos lá, vamos vir pra cá O porto era pra cá, não era? Meu Deus, agora eu me esqueci tudo A gente vai chegando no vídeo, like, comentário Se inscreve aí, mano, pra dar aquela força Se esse primeiro Final Fantasy der bom Eu trago todos os outros pro canal Eu tô pensando em trazer um, né? Dois episódios por dia, naquele esquema que vocês gostam, né? Dois por dia Às vezes três, né? Quem sabe Mas é o jeito que eu tô pensando em trazer pro canal Eu tô gravando um jogo, um episódio em cima do outro, tá? Então eu provavelmente já tô no quarto episódio aqui É, esse é o quarto, se eu não me engano E quando vocês forem comentar eu já vou tá lá na frente Essa é qual cidade, mano? Eu me esqueci Ah, essa é outra Ah, nessa cidade tinha coisas interessantes pra gente pegar Não tinha? Vamos vir aqui na loja de arma Ver se o que tem Sai Sai da frente Sai da Filha da puta Vamos ver se nessa loja de arma tem coisa boa pra pegar aqui Precisa ter coisas interessantes aqui Nevasca Sombrio Causa cegueira em todo mundo, mano Lentidão Cara, eu vou pegar lentidão Ah, não, peraí Eu vou pegar sombrio Pronto O mago de trevas, ele tem que ser ofensivo O nosso maguinho batista Porque desse jeito ele ocupa o papel de ofensivo das outras habilidades Que a gente não comprou pra personagem maga aqui de luz Eu acho que eu vou comprar um martelo pra clériga Eu não tinha comprado antes, mas vou comprar agora O cajado é bom e tudo, mas ter um martelinho é melhor, né Eu queria ter uma armadura pra eles que fosse melhor Acho que eu não vou ter Eu acho que não tem armadura melhor aqui Depois eu vou ter que comprar poções de novo e elixires de novo Por causa do maldito O maldito pântano que eu gastei Vamos ver se tem aqui agora, pra não perder tempo Vamos comprar umas 10 poções Vamos comprar 5 éteres Antídoto, eu vou comprar uns 10 Pronto Acho que tá bom, né Colírio eu vou comprar Vou comprar uns Uns aqui, pra gente ter Colírio é pra Agulha dourada Vamos comprar agulha dourada Pra quem não tá ligado que a agulha dourada É o que tira Petrify, né Eu ia falar Petrify Nossa senhora Minha dicção tá maravilhosa hoje Sabe o que é o nome? Eu sei, galera Armadura de couro Cota de malha Armadura de ferro Escudo de couro Luva de couro Vamos comprar duas luvas de couro aqui Cuecão de couro Luva de couro Diminui a evasão Mas aumenta a defesa O maguinho não desvia de porra nenhuma, né Dá pra usar escudo? Não Beleza, tá todo mundo equipado Com tudo que a gente pode equipar Vamos vender O que tem aqui pra vender Que sobrou Roupas Cajado Cota de malha Florete É isso Tamo bem, mano Tamo bem O começo foi meio apertado Eu apanhei Morri um pouquinho Mas é aquilo, né Bagulho é hardcore, mano Jogo hardcore é outra parada É outra parada Sai, filha da puta Vamos usar aqui o O dinheirinho pra dormir E é isso Vamos vazar Let's go Curar o príncipe Cara, dá pra cortar caminho Até a bruxa de barco Ou a gente vai ter que Agora eu tô na dúvida Vamos ver Já tem inimigo, cara Vamos lá Vamos matar tudo logo Defendi Morre 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 Nossa Nossa, cara Até o maguinho deu dano Com o punhal dele Pronto Mata tudo Vamos embora É... Não tinha Não tinha como passar por aqui, né É... Por cima, senhor uniliano Tem uma... Tem um caminho que a gente usa Por cima que é o da ponte Se eu não me engano Só o tubarão aqui é forte, né O resto é bem... Bem medíocre Nossa senhora É... Aqui em cima Não é aqui? Meu Deus Que trollagem Nossa senhora Defesa Magia Trovão mais Acho que eu consigo matar todo mundo Com o... Com o maguinho Vai, maguinho Meu... Meu Deus do céu, cara Trovão Morreu tudo Caramba Tancamos bonito o dano aqui É aqui, mano A gente passa por aqui E... Cacete Toda hora combate, hein O Final Fantasy Não é igual o Pokémon Que a gente comprava um repelente Aí no... Não enfrentava os vícios, né Eu me lembro da... Do Pokémonzinho Joguei tanto Pokémon Rubi, galera Pokémon Rubi Pokémon Esmeralda Do Rubi Tu enfrentava o Groudon Se eu não me engano Qual era o Kyogre Acho que era o Groudon O Kyogre é aquático Do Esmeralda Vinha o Raikwaza Era foda Ahn... Onde é que fica a bruxa? A bruxa tá aqui pra cima, não tá? Aqui na floresta é nível baixo Tudo Goblin Vai morrer tudo Morre 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 tudo GG Não tenho pena não, mano Mata os Goblin tudo Vambora Casa da Bruxa Caverna de Matoia Vamos lá Trouxe seu olho de volta, vovó Oh, o que é isto? Meu olho de cristal Me deem aqui Não se preocupem Tenho algo pra dar em troca Tomem esta poção É a mais incrível da minha coleção Tônico estimulante obtido Esse tônico vai limpar O problema do menino elfo lá, né? Ah, estou enxergando Voltei a enxergar Ainda por aqui Não preciso mais de você Podem ir andando Não são tão atraentes Quanto eu achei que fossem Que isso, velha? Oh, que velha safada Que velha safada, cara Ai, que velha safada Mas que velha doida O que essa velha viria com a gente? Beleza, mano E que respeitava o mal Mas, porra, é safada, né? Mata os Goblins Kill the fucking Goblins Aê, acabou Goblin Slayer Quem assistiu Goblin Slayer aí? É um anime maneiro, né? Comentem Ahn... Onde que é a cidade dos elfos? Tem mapa? Caralho, eu queria ver o mapa Agora eu estou em dúvida Tá, foda-se Pera aí, controles Confirmar, voltar Abrir, fechar Ah, tem um mapa É o quê? Localização atual Navio Ahn... Castelo Ah, tem... Castelo Cornélia tem seis baús Nosso jogo fala que tem coisas A gente não pegou Ahn... Onde é que fica? Ah, é lá pra baixo agora, né? Primeiro a gente passa por aqui pela ponte Oh, minha nossa Mais inimigos Não, pera aí Defende 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 Trovão Mata tu Pronto, acabou Olha que mago Nossa Não tem como jogar esse jogo sem um mago, galera Eu não conseguiria jogar esse jogo sem um mago negro Os caras são extremamente poderosos Agora eu vou bater Pirata Vamos curar o doido aqui Não vou nem usar magia nesse vulcaneiro Morre tudo logo Cura Errou Toma machadada Ai... 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 Estamos chegando Estamos chegando Nossa senhora Ah, vai tomar Pra deixar de ser... Ah, vocês gostam de atacar a gente de surpresa, né? Aqui um raio também No seu rabo De surpresa Pra você ver Ah, um raio bem gostoso A qualquer minuto Aê, pronto Quase que me... Porra, maguinho Tu não me deixa na mão não, velho Porra Aê, matou tudo, mano Caralho, tá muito bom jogar de mago, cara Meu, que mago bom Vambora Esse jogo, ele dá uma sensação de... De gosto Quando a magia acerta o inimigo, né? Você fala Que magia foda Caralho, que mago foda Vai lá Fogo em geral Um fogaréu Cavalo no céu E que aê Defendi e meti fogo em quem sobrou Toma É só ir no NPC e recuperar Beleza, GG Vamos lá Príncipe Acorde, príncipe A maldição de astros mergulhou Ah, isso aqui é mesmo diálogo Foda-se Príncipe Desperte Ó Esse tônico estimulante Talvez seja perfeito para quebrar a maldição e despertar o príncipe Vou experimentar agora mesmo Não, não é pra você não Ah, ele vai dar pro príncipe Alteza Eu tava tendo um pesadelo terrível Ainda tô sonhando Vocês são os guerreiros lendários Algo me diz que não estou sonhando Finalmente chegou a hora de honrar meus antepassados Entregarei a chave mística aos seus verdadeiros donos Chave mística Agora a gente pode voltar na dungeon e olhar tudo Caramba Graças a vocês o príncipe finalmente despertou Serei eternamente grato Vocês devolveram a paz a Elfheim Peraí, mas e aí? Sou desperto e forte novamente Tudo graças a vocês Obrigado, guerreiros à luz Mano, o príncipe deu uma chave mística pra gente A gente agora tem que pegar essa chave mística E ir até os lugares que precisam de chave mística pra abrir Caramba Qual lugar que eu vou primeiro, hein? Acho que eu vou primeiro no... Ouvi um boato sobre uma bruxa Ah, esse aqui é... Esse aqui a gente já viu, né? O Acre News, né? O cara dando notícia de lá do Acre pra gente Vamos encher aqui o éter do pessoal Aqui no... No negócio aqui Vamos dormir Ahn... Onde eu vou primeiro? No castelo sombrio? Ou eu vou primeiro no outro lugar? No pântano tem também Cara, acho que eu vou primeiro vasculhar por aqui Esse vai ser um vídeo Onde eu vou vasculhar os lugares Ahn... Com a chave Vambora Ah, droga, combate Eu vou fugir, tá? Eu não vou ficar fazendo combate aqui não, galera Eu vou tomar um dano Mas foda-se É melhor tomar um dano Do que eu ficar lutando com os bichos Vambora Aê... Vambora Tchau Tchau Sobe Vem pra cá Sobe Ai... 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 Mais combate Oh... Isso aqui dá XP bom, hein? Esses inimigos vão XP bom Ahn... Vamos lá Fogo mais Morreu Morreu XP de 500 XP de 500, né? Ah, só 300? Beleza Tá bom, né? Melhor do que nada Ahn... Vamos subir aqui no castelo Usar a chave mística nos lugares precisos Nossa, tanto lobo Vou matar Vou matar porque merece Lobo desobediente Vou matar Acaba Vamos lá Onde é que estão essas portas Que a gente tem que abrir com a chave, hein? Acho que aqui não tem, né? Nesse lugar Putz, agora que eu me liguei Ah, tem uma aqui Tem uma aqui pra baixo Vamos lá Monstros! Não! Meu Deus! Eu vou morrer, eu vou morrer Eu não sei o que eles fazem Eu simplesmente não sei o que esses bichos fazem Vamos usar a evasão aqui Vamos usar o fogo em geral Morreu tudo Boa, maguinho E a gente dá quase o pôr de nível aqui O baú continha um alfanje Maluco! Alfanje é arma de pirata, velho Olha isso, cara! O dano! Uma crossa Não dá pra usar, não? Quem é que usa isso? Eu catei... Peraí Eu ganhei um item Ah, aqui, ó Um cajado com aro de ferro no topo Beleza, não tem nada Monstros! Múmia Ah... Eu vou usar a evasão Não sei o que essa múmia faz Fogo na múmia, né? Caralho! Múmia forte da porra Queima tudo, maguinho Taca fogo, Batista Taca fogo nas coisas Morreu tudo Opei de nível ainda, mano Acho que é aqui que a gente vai grindar, hein? Cajado do poder Maluco! Ah, peraí Ah... Cajado do poder Ah, tá Mas é um cajado com um bom poder de ataque Ah, mano Você tá trolando comigo? Porra Pensei que eu fosse ganhar alguma coisa mais interessante Pronto Topei o maguinho aqui Vamos lá Mais monstros Várias múmia Eu vou só ficar Em defesa aqui Fogo Mata tudo Pronto GG Luvas de aço Não tem mais nada pra abrir aqui, não Luva de couro Luva de aço Defesa Pra cacete Mas diminui a vazão O ganho de defesa é bom É, a gente vai ter que achar outro lugar agora Que necessite de uma chave dessa pra abrir Vamos ficar olhando aqui Ver se tem mais alguma coisa Eu juro que Tinha mais uma porta aqui Mas acho que não tem mais nenhuma porta aqui, não Cara, esses itens são fortes Tipo, muito fortes E tem mais nada aqui, né Vamos vazar daqui então Vamos lá no pântano Eu vou cortar pra quando a gente estiver lá, tá Pro vídeo não ficar Gigantesco, né Então Vambora Vejo vocês lá Ae, tamo aqui galera Desci Cheguei aqui no Na caverna Vamos ver o que tem aqui Ih, caralho Peraí Peraí Tem um maguinho aqui, mano Ah, meu Deus do céu Ah Vamos usar um éter aqui Eu gastei uns feitiços com personagem aqui Ah, vamos lá Não, não quero entrar em combate com vocês não, velho Fugir, 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 fugir Tchau Me dê Eu quero falar com o maguinho ali, mano Combate Ah Os Cthulhu Beleza, vamos lá Fogo mais Nossa, ainda bem que eu defendi Nossa, é muito dano, velho É muito dano Caralho Deu 95 de dano no maguinho, cara Os bichos são muito fortes, cara Bicho bruto, ignorante Vamos arrefigurar Talvez eu consiga curar todo mundo aqui Mata logo Mata esse cara Demônio Caraca, muito forte, cara Matamos ele Monstros Puta merda Caralho Beleza Vamos usar um revigorar em todo mundo Não é possível, mano Sombrio Vou cegar geral Vamos cegar todos os inimigos Cobra com certeza envenena, né É óbvio Nossa senhora, cara Meu Deus, cara Pura geral Que é isso? Quanta ignorância Só pegou em dois Só pegou em dois A cegueira, cara Acho que quem tava cego Era o nosso mago Vamos lá Fogo Mata aqui Meu Deus, cara Alguém tem que ser curado Boa Cura geral Que é isso, velho Ainda faltam mais portas Não acabou aqui não, galera A gente vai finalizar esses inimigos aqui Tem que explorar outros lugares Mata tudo Cacete Essas cobras eram muito rápidas Pracelete de prata Ok Pracelete de prata É coisa de mago, né Aumenta a defesa Eu vou aumentar a defesa do Batista, né Ele bate Vamos usar aqui os itens Ether Na nossa healer Na verdade Vamos curar aqui Os caras com ela, né Por aqui Acho que tá bom Tá bom de usar Coisa, né Vamos usar Ether Dois nela E dois tá bom E guarda pro Pro maguinho É só aqui embaixo Que tem essas paradas Eu vou Fugir dos combates Pra não gastar coisa Ah, não Foge 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 Ai Filho da puta Rasgou as costas Do Meu Deus, cara Só combate Deixa eu ir embora Deixa eu sair daqui Ae Fui embora Caramba Comentem aí, galera Vocês fogem dos inimigos Nos RPGs também Eu sou o único Vamos lá Vamos lá Poção Monstros De novo Os mesmos inimigos Os mesmos cabas da peste Vamos defender Ai, eu não tenho fogo nível 2 Ai é complicado Ai é complicado Vamos usar nevasca Nevasca vai dar dano Nos caras Cacete Os caras tão batendo Só no Eles tão batendo Só nos caras Mas Mata Boa Cacete Cura mais Cura o Digo Ahn Nevasca Maluco Matou o Digo Não Eu nem sei se a Ela Ela curou outro Ahn Vamos Usar Phoenix Down Nele A gente tem que usar De qualquer jeito Então não faz diferença Meu Deus do céu É muito dano Cara Não mata ela não Caramba Cara Tá valendo a pena o grind Por causa do XP Anti Ah, vai te fuder O baú tinha um antídoto Cara O baú tinha O baúzinho O baúzinho tinha um antídoto Velho Eu tô ficando fraco Esse jogo Tá tirando Minha Minha sanidade O baú tinha um antídoto Galera Vocês tem noção Mano Vamos recuperar Aqui O éter Vambora Vamos pro próximo Ah Meu Deus do céu Imagina Outro castelo Se aqui Tá difícil Se esse aqui Tá difícil Imagina Outro castelo Se bem que o outro castelo Era nível baixo Né Não era nível alto Essa A outra dungeon Isso aqui não é castelo Vamos lá É o último Né Ah, não tem mais um ali Ué Não, não tem nada aqui Pera, 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 pera Eu vou ter que fugir Mas São três gárbulas Eu não entendi É A luta aqui dentro É três gárbulas Porque não tem nada aqui Não, não é três gárbulas Não Era só uma luta aleatória É mesmo É que aquelas Estatuazinhas Estavam paradas Podia ser gárbulas Né Como o jogo é antigo O desenho de gárbulas Podia ter substituído Por cavaleiro Sei lá Corre Vambora Meu Deus Eu quero ir embora Tá bom Vou matar todo mundo Ninguém me deixa ir embora Eles não dão dano E não deixam vazar Morre 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 geral Beleza Ah, subi de nível Maravilha Tá valendo a pena Então o grind E às vezes não vale É um pouco a pena Ficar brigando Com um monte de inimigo Vamos lá Poção 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 Tem mais uma porta aqui Seja o que Deus quiser Papai Mamãe Nossa senhora Esqueletada Vou matar tudo O dano do bicho Deu seis vezes Não deu nada No maguinho Coitado Acho tão maneiro A animação do escudinho Dele levantando Beleza Monstro Ah, era meio óbvio Vários putulos Evasão Vou aumentar a proteção Do Digo Pra ele não tomar dano E morrer Reforço nesse cara Aqui Mata GG, maluco Agora cês tão fodido Não Derrubaram ela Cara Vamos atacar aqui Vamos reviver ela Coitada A minha defesa Tá funcionando Cura mais Talvez eu consiga Sobreviver aqui Vamos meter fogo No bicho Ou ele morre antes Nossa senhora Ai Caramba GG Eu não podia Deixar ela morta Ah, o baú Só tinha dinheiro Cara Bom, não tem nada Aqui galera Fora Fora Isso aqui Não tem mais nada Acho que eu vou Só vazar Daqui Então Bom Vejo vocês No próximo lugar Beleza Ae Chegamos aqui Galera Chegamos Chegamos no Templo Do caos Vamos procurar Os lugares Que precisam De chave Mística Para serem Aberto Provavelmente Aqui embaixo Só vai ter Bicho fraco A gente já enfrentou A maioria deles Então Vamos acabar Com Com eles Com um tapinha Só O visual Desse Templo Do caos Com essas colunas Gregas É bem bonito O design Antigo Do game Ele era Bem assim Lâmina Rúnica Que isso Caraca Dama Dama Imprecisão GG Essa espada É boa Vamos ver O visual Dela Se eu atacar Primeiro Ah O O Digo Matou A alfange De pirata É muito mais Forte Que a Lâmina Rúnica Eu acho Porque a Alfange Ela é Muito mais Rápida Matou Nossa Ela dá 3x É muito Forte Ou eu já Dava 3x Antes Com o Machado De guerra Agora Tô em dúvida Morre Tudo Vou matar Tudo Não vou Deixar Nada No caminho Errou Morreu Morreu O cajado Tá matando Vambora Aqui embaixo Tem Mais um item Ah não Aqui tá Fechado Vamos ver o lugar É pra cima Se eu não me engano O mais difícil É lembrar Porque A gente veio aqui E não tinha nada A gente Mal saiu daqui Vivo Vamos lá Ô cacete Nada Só tinha item Ali Não é possível Cara Eu vi Tudo isso aqui Só pra pegar Uma lâmina Rúnica Tá de sacanagem Comigo Né Jogo Tá de Brincation With me Né Jogo Olha isso Todo mundo Atacando Defesa 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 Vamos lá Antídoto Até o bicho Mais fraco Causa problema Né Com a merda Do veneno A gente tem Que ficar Se preocupando Com esse Veneninho Chato Dele Combate De novo Vamos matar Aqui Morre Tudo Logo Pronto Cajado Matou Nossa Ô crítico Tá dando Quase 200 Cara Que isso Que insano A lâmina Rúnica É bem Forte Iiii Abrimos Mata As aranhas Anticantro Antilicantropia Agulha Dourada Peraí O que que é É uma espada É eficaz Contra É eficaz Contra Lobisomem É eficaz Ela tem O mesmo Dano Da lâmina Rúnica Contra Inimigos Que usam Magia Ela é Boa E essa Daqui É Forte Contra Inimigos Que usam Que são Fera Ah Vou equipar Nesse Aqui Pronto Um tá Com a Lâmina Rúnica O outro Tá Com a Antilicantropia Legal Mano Duas Espadas Foda Cara Vamos vazar Nesse lugar Aqui Mais rápido Possível Que eu não Aguento Mais Dungeons Ah De novo Vou acabar Com esses bichos Na porrada Então Uma é pra Matar Olha isso Amarelou Na porra Da espada Parece push Parece uma espada De push Caramba Mano 202 No lobisomem Com a espada Rúnica Imagina De licantropia O que que não faz Pronto Morreu Já Vamos ver o dano Que essa merda Vai dar Ah Só 93 Acho que esse bicho Não conta como fera Ele é uma minhoca Vamos voltar Aqui Vamos voltar lá Pra cidade Ah E perguntar Pra dançarina Pra onde é que eu vou Agora Eu tô Eu tô em dúvida De onde que eu tenho Que ir agora Na história Porque eu acho Que eu sei Onde tem que ir Na moral É pra descer Pegar o outro Caminho E ir pro lado Ao invés de De apenas É Apenas ficar Voltando nos templos Então vamos lá Na Na personagem Da cidade aqui Conversar com ela O jogo Filha da culta Mais combate Velho O jogador Enfia combate Na gente Né 200 Nossa É muito dano Cara 113 113 Toma Morre também Ae Pronto Boa que a gente Farmou a grana E eu vou comprar Vou restocar Também alguns itens Não Aqui você não Né Volta Cacete Cadê Cadê a menina Dizem que dá pra entrar Nos aposentos Trancados Do castelo Do cornelia Ah Eu já tenho A chave Mística Né Bom Eu vou No próximo vídeo A gente vai ver O que tem nos aposentos Do castelo Cornélia Beleza Até o próximo vídeo Galera Fui Tchau